Esse é meu rio Os nossos correspondentes internacionais estão na Ásia. Nosso galã Henrique Valadão, o jovem, e o pai são dois gatões. Mas Henrique Valadão faz essa reportagem agora diretamente da Ásia. Esse é meu rio Gente Carioca na Ásia. Apoio Cultural Ipanema for Travel. O destino certo de uma boa viagem. Oi turma, oi Gente Carioca, gente de todo o Brasil. E do mundo inteiro. Prosseguimos hoje com a série de programas gravados em diversos países da Ásia. E depois de passearmos durante três programas pelas belezas de Dubai, chegamos hoje a Singapura, onde mostraremos pra vocês, nesta primeira parte, Templos Milenares. Além de uma visita à piscina mais alta do mundo. Imagina, 57º andar. O topo de um hotel de luxo em Singapura. Além de outros pontos turísticos simplesmente incríveis. Tudo isso num show de edição de imagens da dupla Gil Sarmento e Priscila Blustein. Direção geral de Daniel Chinix. A reportagem é de Henrique Valadão Neto, que por sinal é meu filho. Portanto, tem gente carioca em Singapura, na Ásia, que simplesmente é tudo de bom. Roda aí. Olá a todos. Gente carioca, depois de voar 19 mil quilômetros, desembarcou em Singapura, uma cidade-estado localizada no sudeste asiático, ao sul da Malásia e ao norte da Indonésia. Na verdade, Singapura é um dos tigres asiáticos, pra quem estudou história, se lembra no colégio disso, é um dos quatro tigres asiáticos, junto com Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. E essa cidade, essa cidade-estado, na verdade, é uma ilha e tem 5 milhões de habitantes, tem sido bastante desenvolvida nos últimos anos, com bastante prédios. E um deles, um dos pontos turísticos aqui atrás, é o Hotel Marina Bay Sands, que é o ponto turístico principal, uma das principais atuações turísticas. E a gente vai mostrar pra vocês o que Singapura tem de melhor, os melhores pontos turísticos. Fiquem com a gente. Gente carioca em Singapura. Esse aqui é o The Merleon, é uma mistura de leão com peixe, e é o maior símbolo aqui, a atuação turística mais famosa de Singapura. Ele fica jogando água 24 horas por dia, a noite fica iluminada. Ele fica de frente aqui pro Hotel Marina Bay Sands, e também pra Singapura Air Flyer, a roda gigante aqui de Singapura. Agora sim, estamos aqui na área interna da piscina, suspensa no hotel Marina Bay Sands, no 47º andar desse hotel. Aqui nessa área da piscina, só hóspedes têm acesso. Antes ali, temos Skyview, mas bem distante, que tem uma vista bem limitada. Quem não é hóspede pode subir até ali, pagando uma taxa de 20 dólares. Mas vale a pena quem tiver hóspede hospedado aqui, não perder essa piscina maravilhosa. E as pessoas aqui ficam realmente muito tempo, e é disputada inclusive a vista de frente, porque tem uma borda infinita com a sensação de continuidade dos prédios. Estamos agora aqui dentro da piscina do Marina Bay Sands, mostrar pra vocês aqui. Aqui atrás temos a roda gigante Singapura Air Flyer. Ela é a maior roda gigante do mundo, também um dos pontos turísticos de Singapura. Bem, aqui em Singapura tem um ponto turístico bem famoso, que é o Garden Bay Bay. Ele fica atrás do Marina Sands, que é aquele hotel que tem uma piscina gigante em cima. Ele faz parte do complexo inteiro, que inclui no shopping. Ele fica aqui atrás, é bem bonito. Foi projetado recentemente, tem pouco tempo de inauguração. Por 5 dólares singapurens, é possível subir por entre uma dessas estruturas verdes, que fazem parte desse complexo, que é o Marina Garden Bay Bay. Devido ao grande fluxo de indianos que vieram morar aqui em Singapura, essa cidade, na verdade Singapura é um estado-cidade, acabou recebendo um bairro chamado Little India, e aqui é onde se possuiu o maior número de indianos mesmo. Nesse bairro a gente desembarcou aqui na Siragano Road, e encontramos vários tempos famosos aqui em Singapura. O primeiro que a gente encontra tem um nome quase impronunciável, ele se chama Sriwadapatira Kaliaman Temple. É um tempo bem bonito e diferente do que a gente tem acostumado a ver. É hinduísta, hindu, esse termo religião hindu. Outro tempo famoso aqui em Singapura é o Leão de São Tempo. Outro lado do Leão de São Tempo tem um outro tempo budista chamado Sakaya Temple. Bem bonito também, ele se divide em duas partes, uma parte mais estilo japonés, chinesa, tempos, e um outro mais asiático, mais a ver com Singapura, que é chamado Tigre, o famoso Tigre Asiático. Bem, conseguimos entrar aqui no Templo de Sakaya. E olha só o tamanho do Buda gigante aqui. Que maravilha! E aí, gostaram? Pois é, no próximo programa tem a segunda parte de Gente Carioca na Ásia, mostrando para vocês Singapura, que é tudo de bom. Até lá, turma! Valeu! O destino certo de uma boa viagem. Ipanema for Travel Roteiros nacionais e internacionais. Pacotes personalizados, consultoria, câmbio, intercâmbio e Brasil Travel Money. Cruzeiros, passeios, seguro viagem, aluguel de carro no exterior. Operador para mercado LGBT. Também providenciamos agendamento de visto americano. Atendemos em cinco idiomas. Prudente de Moraes, Unia 7, Loja C, esquina de Teixeira de Melo, bem em frente à Praça General Osório. O destino certo de uma boa viagem. Atriz, bailarina, coreógrafa, empresária, produtora. Maria Lúcia Priori. Olha, a Lúcia Priori. Olhos lindos, corpo escultural. Não, é uma bailarina assim de mão cheia. Matriz maravilhosa, enfim. Saltimbancos. Esse espetáculo, dá quanto tempo em cartaz, Maria Lúcia? 20 anos. Vai fazer 21 anos esse ano. Gente, e quem não viu tem que ver, tá onde? A gente tá no Teatro Tão Jobim, que fica dentro do Jardim Botânico. Um teatro lindo, assim. Um super programa bacana pra levar as crianças sábados e domingos, 4 horas. Tá muito legal lá. Muito legal. E também as crianças têm ido fazer aula de teatro musical comigo lá no Vanute. Todas as quartas-feiras, 18 horas. Que eu tenho uma oficina de teatro musical, né? Muito legal. É do aula lá e também no Iate Clube. Então, quem tiver afim, interessado, pode se conectar aqui com esse programa. Ir lá no Super Vídeo, pegar todos os meus telefones no Facebook e tudo. Que vocês vão poder fazer aula. Muito legal. É uma coisa interessante do Saltimbancos. Tem aqueles personagens. Vamos falar um pouquinho dos personagens. Eu não me canso de perguntar. Vamos lá. Já são tantos, né? Vamos lá. É o jumento que começa, né, contando a história. Ele foge de maus tratos do patrão dele, que botava ele pra carregar muito peso. Aí ele se manda, foge, vai pra estrada. Aí ele tá andando, de repente ele encontra um cachorro todo esfarrapado, que tava tendo pesadelos terríveis, porque também sofria maus tratos do patrão. Então ele foge, e os dois se encontram. Então eles já começam a pensar em fazer um grupo de música, sabe, em direção à cidade. Aí de repente, pelo caminho, eles encontram uma galinha, que também, coitada, ia virar canja de galinha. Então, encontra na estrada, andam mais um pouco, aí daqui a pouco aparece a gata, que fugiu também. Mas a gata morava num apartamento na cidade, a patroa dela não deixava ela fazer nada. Aí ela foge, pula no telhado, encontra uma banda de gatos e tudo. E aí vai fugindo e acaba chegando na estrada. Os quatro se encontram, resolvem fazer um conjunto musical, ir atrás dos seus sonhos, em busca de respeito, de alegria, de ter felicidade na vida, e assim vão indo. E aí, no meio lá da estrada, eles entram numa casinha, de repente, quando eles vêm, os quatro patrões estão lá dentro, bebendo, fazendo assim a maior farra do mundo. E eles conseguem espantar os patrões de lá e habitam a casa. E eles veem que eles estão tão felizes lá, eles vivem contentes, cada um trabalha, cuida da casa, e aí todo mundo é feliz. E assim é a história, que é pontuada com músicas lindíssimas do Chico Buarque. E tem toda essa magia, que a criança fica louca. E a gente também, eu acho que eu estou há 20 anos fazendo essa peça, por isso, pelo respeito, por essa coisa de todos juntos somos fortes, dessa união. E aí, enfim, sou apaixonada por esse espetáculo do Chico Buarque. Que bom se a vida fosse assim, né? Unidos venceremos. É, mas eu acho que esse lema eu levo pra minha vida e eu procuro espalhar isso pra, assim, pra todas as pessoas que eu amo pro mundo, sabe? Por isso que eu quero que todas as crianças tenham isso dentro de si também, esse carinho, esse amor, esse respeito, sabe? Respeitar os mais velhos, respeitar os animais, se respeitar. Isso tudo é assim, é o que essa história conta, né? Obrigada e chegando até você sempre.